bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robson e não mais nada deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal agora vou falar um pouquinho sobre a alteração que teve com nossos seguidores lembrando que a Cora é o único personagem que pode ter dois seguidores ao mesmo tempo que nós sentinelas a gente pode ter dois cavates e assim vai a minha Cora que eu fazia antigamente eu tinha um farm de aias farm de aias, de chicote, aqui é uma Cora de chicote e eu cheguei a farmar essência de aço cheguei uma vez que eu farmei, a gente tinha o Gato Smita né, o Cavate Smita e ele ia me andando umas bufadas, cheguei a pegar 64 essências de aço de uma vez só mas agora mudaram né, dá uma nerfadinha tá, vou dar uma olhadinha aqui como ficou nosso Cavate Smita companheirizinho, agora tem as garras tá, ainda vou montar uma buildzinha bom, cheguei aqui no Cavatezinho, agora tem esse modzinho novo você pode usar em qualquer personagem, Cavate ou Cubro tem três grandes chances de dobrar os créditos de recursos coletados tá, aí uma buildzinha que eu tava usando aqui pra tá farmando e é isso aí rapaz, eles tiraram o negócio, mudou a chance, caiu, eu acho que ficou quase igual né, mas vamos ter que fazer um teste, beleza? para ver como vai funcionar o drop lá, se vai dar uma meada ou não e assim vai tá, é uma buildzinha do Cavate bom, eu preciso fazer o que? eu tenho que culpar o Cavatezinho aqui e aí tem alguns mods tá eu não tenho todos os mods cara, eu descobri isso hoje tá, ainda tem mais um espaço se for eu vou dar uma olhadinha onde eu farmo mais mods pra ele põe aqui gente, põe aqui embaixo no comentário do vídeo para o pessoal, aonde farmar bastante mod pra Cavate se você puder dar essa força pra gente, coloca aqui embaixo tá montei umas buildzinha, tá aqui com um viralzinho, cortante depois eu vou testar aí no percurso de aço, ela também show lembrando né, mais uma vez que a gente tem aqui pode montar uma buildzinha pro seu Cavate né pro seu Cubro também, se quiser montar aqui e o nosso Venari também, mesma coisa ó o nosso Venari aqui ó só que eu vou ter que culpar porque não cabe espaço eu tenho que culpar o nosso Venari e ver quantos mods vim por caber aqui show, e vamos fazer esse teste pra ver se vai ficar bom ou não agora o legal né, que eu posso vir aqui ó pegar um Cubro qualquer aqui ó, fiozinho tá, então a gente vai ter como montar uma buildzinha pro Cubro cadê aquele tracinho né, era um tracinho deixa eu pôr aqui pra baixo ó, então a gente tem esse modzinho aqui ó tá, pra aumentar os nossos as chances né, de dobrar aí três por cento de chance né é, bem que vai dar falou gente, vídeozinho curto né, então a gente tem aí como jogar agora com outros personagens eu confesso que antes eu ficava preso só com o Cavate Smith né, porque ele sempre dá uma bufada né agora a gente pode tá alterando aqui show ah, e te convidar você a participar das nossas lives na Twitch a partir das oito horas se você precisar de um clã se você jogar junto tem sorteio diários também tá sorteio de um monte de coisinha lá com as nossas lives a partir das oito horas na Twitch eu também faço live simultânea no YouTube e quando você vê o que tu tá no YouTube lá ó, o Dante tá no YouTube troca ideia lá, vamos lá tirar alguma dúvida só com as nossas lives aí de segunda a sexta, tá sai domingo também às vezes deixa o like no vídeo valeu, tchau